Boa tarde, Espírito Santo! Bem-vindo, terça-feira! A gente tá no começo da semana ainda, ontem foi feriado, nem todo mundo deu pra assistir, mas hoje tá aqui juntinho. E ó, prepara que tem sorteio de ingresso pro cinema. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês como fazer com os assuntos do dia. Vamos no LED, que vai rolar no Ronda hoje. Suspeito pula grade que dá acesso a campus da UFIS e é flagrado pelo monitoramento e por um PM que fazia segurança no local. Casal é rendido por criminosos ao entrar na garagem de um prédio no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Câmeras registraram toda a ação dos bandidos. E na reportagem especial, você vai se emocionar com a história de vida de um menino de 11 anos, que encontrou no esporte uma forma de superar os próprios limites. É agora no Ronda Geral. E agora a gente começa, vem comigo meu povo, vamos deslizar aqui com os B.O.s do dia, comentar. Aliás, que assalto é esse, hein? Um casal, presta atenção que ele foi rendido por três criminosos lá no bairro Santa Lúcia, aqui em Vitória, na verdade. E quando ele tava entrando com o carro na garagem do prédio, é que aconteceu o fato. Câmeras registraram toda a ação dos bandidos, mas eles acabaram não levando o veículo. Vamos ver como. Rodou. A rua é sem saída e fica na Praia do Canto, em Vitória. Na noite de ontem, aqui foi o palco de uma tentativa de assalto que levou terror a um casal de moradores. Repare que o casal chega por volta das 10 horas da noite. E logo em seguida, chega um outro veículo. Só o motorista não salta, mas os outros sim. Os três rendem o casal. A mulher sai apavorada do carro e quase cai ao pisar no canteiro. Um dos bandidos tem a arma apontada o tempo todo pra ela. O marido é arrancado do veículo. Assim que saem, os ladrões se revezam para tentar levar o carro, alvo do roubo. São várias as tentativas. Até o motorista, o quarto ocupante do veículo, tenta, mas também não consegue. Os ladrões talvez não soubessem, mas a rua aqui em Santa Lúcia é sem saída. Eles, quando chegaram aqui, pararam o veículo ali pra interceptar o carro do casal que estava esperando o portão eletrônico abrir. E durante um minuto, eles promoveram o terror com o casal e tentaram levar o veículo, só que não conseguiram. A ação parece longa no vídeo, mas o relógio marca um minuto. Os ladrões desistem e vão embora sem levar o veículo, mas roubaram a carteira, a aliança e o celular do marido. O aparelho foi rastreado no bairro São Benedito. Nós tentamos, mas não conseguimos falar com as vítimas. Que cena, hein, gente? Que cena, que pavor, que é guerrilha urbana, né? De você agora ver quantos prédios não tem Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, todo mundo. Ainda mais se aproveitarem desse oportunismo de ser uma rua sem saída, que o motorista não tem nem como deixar o carro meio que imbicado, pra caso ache uma situação estranha ele possa dar uma volta, ali não tem como. Os bandidos agiram sabendo que tem gente, morador, que entra naquele prédio, que demora o portão a abrir. Já até mandei pro condomínio que eu moro também, que a gente que mora vai ficar assim, né? Seja casa, apartamento, é ficar ligado de olho. Agora, o bandido não sabe nem dirigir direito, não sei se o carro tem um dispositivo mega operante, porque o motorista e a jovem que estavam do lado, o casal acabou de sair, e eles não conseguiram nem mexer no carro. O que me dá medo, eles por não conseguirem, irem lá e atentar contra a vida dos moradores. Aí, não contentes de não levarem o carro, levam carteira, aliança, cara, aliança que não é nem pelo valor de se é ouro, se é bijuteria, se é latão, é um valor sentimental, né? E bandido não tá nem aí. Fica o alerta, porque esses bandidos estão a soltas, a polícia civil disse que se não teve detido em flagrante, as vítimas agora, elas devem registrar a ocorrência pra que o caso seja investigado. Então, a nossa equipe não conseguiu falar com esses moradores, se eles estiverem assistindo, porque tá repercussão na mídia toda, que eles possam buscar a polícia pra realmente não... Ah, mas não adianta nada. Adianta. Tem que registrar. E eu já tenho certeza que essas imagens estão circulando, tudo quanto é grupo, de WhatsApp, de condomínio, de parentes, de todo mundo, pra ficar alerta e identificar a cara desses sujeitos. Denúncia 181. Agora, vamos mostrar ali, agora, no outro LED, as câmeras de segurança que sempre ajudam a flagrar os BOs. Essas são de uma loja, né? E flagrar exatamente o momento em que uma funcionária reage a um assalto e atira no bandido. Rodou. Era por volta das 10 horas da noite. Três pessoas conversavam tranquilamente dentro do comércio. Até que um homem de casaco preto entra, anuncia o assalto, parte pra cima do funcionário e imobiliza a vítima. Vendo toda aquela cena, a mulher que está no caixa rapidamente saca uma arma. E com um tiro certeiro, ela atinge o criminoso, que imediatamente cai no chão. Com o assaltante machucado, a vítima consegue se soltar e pegar a arma do bandido. O criminoso fica ali no chão com duas armas apontadas para ele. Até a polícia chegar. O caso aconteceu em Santa Catarina. Os dois funcionários têm porte de armas e autorização para terem a arma dentro do comércio. Mas a polícia reforça que a orientação é não reagir. Gente, isso aí divide opiniões, ainda mais nesse momento de discussão política que o nosso país vive com o nosso atual presidente, Bolsonaro, fazendo toda essa performance para liberar a arma, para dar a posse para muitas pessoas, para cidadãos comuns. Obviamente que passando por treinamento, por exigências, por ir, blá, blá. Mas isso é a cena que exemplifica aquilo que as pessoas estão clamando, que elas estão conjecturando. Que é, você está dentro do estabelecimento. A funcionária, a atendente, ela estava no balcão. Ela tem esse direito para usar a arma. Ou seja, ela reagiu. Agora, vamos pensar assim, no se, na possibilidade disso não ter dado certo. Esse bandido foi desarmado por outro funcionário, que primeiro ficou no chão e depois ele conseguiu, quando o bandido foi baleado, ele conseguiu pegar essa arma também. E se tivessem comparsas do lado de fora, com fuzil, fortemente armados? E outra, bandido tem colega, coleguinha, companheiro, comparsa, e aí voltam porque o estabelecimento não vai mudar. Ou então vão pensar duas vezes e falar, olha, ali eu não entro mais porque tem gente armada, eu vou tomar um tiro. E aí que a gente não sabe se isso vai dar certo ou se não vai, mas está aí um caso real que aconteceu no sul. Bom, minha gente, agora tem sorteio de ingresso para você que quer pegar aquele cineminha. Então a gente vai fazer o seguinte, a primeira pessoa que ligar para o nosso número de produção, pode anotar já, 33319169, aí vai levar um par de ingressos para o Cinépolis. A gente não está com o LED aqui, não, mas olha só, esse Cinépolis fica em Cariacica, né? Cineminha lá, show no Shopping Mochuara. É de graça, gente, é ingresso que a gente quer dar para vocês curtirem, aí tem Vingadores, tem filmes maneirassos rolando. Então, olha, eu liberei já a linha de telefone, o número, e daqui a pouco eu anuncio o nome do ganhador. Vai ter mais sorteio ainda por vir agora para o Cinemark, então fica de olho. Agora sim a gente volta com o noticiário, o pancadão, o que aconteceu agora? Um suspeito, ele pulou a grade que dá acesso ao campus da UFIS, foi aqui em Vitória, e ele foi flagrado pelo monitoramento. Um policial que fazia a segurança lá no local, ele chegou até a disparar um tiro, e Suzy Faria traz para a gente mais informações. Suzy? A invasão aconteceu por volta das 10 horas da noite, neste campo de medicina da UFIS, que fica em Maruípe. O flagrante foi feito pelo monitoramento, que viu quando o ladrão pulou desta rua aqui, a de Óscaro Carneiro Filho, que dá acesso ao bairro Bonfim, para dentro da unidade. Os policiais chegaram a flagrar o ladrão, com uma mochila nas costas, saindo daqui de dentro, com um carrinho de mão. Como os policiais militares, que agora atuam na segurança da UFIS, viram o que aconteceu, um deles saiu, atirou para o alto, dando voz de parada para o ladrão. Mas não foi obedecido, não. O ladrão deixou o carrinho de mão para trás, e fugiu, e ainda não foi localizado. É, mais um caso de arma para afastar bandido, numa situação eminente de risco, de uma tentativa de assalto, como aconteceu naquela imagem de monitoramento que a gente mostrou anteriormente. Bom, nesse caso aqui, a polícia militar disse que o suspeito reagiu à abordagem, levando uma das mãos à cintura, né? Aí o militar respondeu ao que poderia ser uma iminente agressão, com dois disparos de arma de fogo. Só que o suspeito não chegou a ser atingido, e fugiu. Aí cabe agora esse questionamento aqui. Será que o tiro foi para o alto, o tiro foi em direção, mas não atingiu? Também tiro para o alto é perigoso, né? Vai que vai e volta, bala perdida. A questão é, afugentou o ladrão, mas o ladrão não foi pego. O policial estava fazendo a segurança do local, o monitoramento ajudou a identificar. Esse cara estava fazendo o quê lá dentro, com o carrinho de mão saindo? Ia pegar o objeto e roubar? Então assim, ou ia só pegar o carrinho de mão para utilizar numa residência próxima? É, ninguém agora sabe, não tem imagens do bandido, mas a gente pede que a comunidade em volta também possa monitorar seus olhos da sociedade, quem viu alguém com o carrinho de mão. Não dança terra-samba não, vai em direção e ajuda a polícia no disco de denúncia. Ai, ai. Bom, continua foragido o homem que sequestrou o filho em Santa Maria de Getibá. Imagens da rodoviária de Vitória, põe no LED, olha, do dia 18 de abril, quando ele levou o menino da casa da mãe. Essas são as imagens, que mostram o Rodrigo Carvalho Pinho, de 38 anos, numa lanchonete com o filho, o Ravi Pietro de Carvalho Pinho. 10 meses, gente, esse menino lindo. Olha, ele aparece comprando frutas para a criança, está ali como se não tivesse acontecido. Rodrigo, ele foi com o menino de táxi até a rodoviária e de lá embarcou para São Paulo. Então, as imagens comprovam. A atendente da lanchonete também afirmou que reconheceu o pai da criança após ver essa reportagem sobre o caso. A mãe de Ravi, a Patrícia, a Bu, ela está há 13 dias sem notícias do filho. Gente, imagina o desespero dessa mãe. Chegou a ir a São Paulo logo após o sequestro para buscar o menino com autorização da justiça, mas não conseguiu. A polícia disse que contra Rodrigo há um mandado de prisão em aberto por descumprir uma decisão judicial. E ele está sendo procurado, unindo forças. Nós somos os olhos da sociedade, acabei de falar. Essas imagens ajudaram. Esse menino está vivo, está bem. Então, assim, o que esse pai está fazendo? Que pai é esse que se diz pai e tira do seio de uma mãe amamentando essa criança do afago, do carinho, do aconchego por causa de uma brutalidade. Um homem que, vamos ser sinceros, de acordo com o histórico da mãe, a Patrícia, a gente conversou com ela aqui no Tribuna Notícias, eu conversei ela aqui nos corredores da tribuna. Sabe, ela foi totalmente, vamos dizer, até aliciada por esse estelionatário, por esse cara que já tem outros B.O.s, né? Já tirou o dinheiro dela, agora está pegando a filha, já machucou, já fez uma série de tortura psicológica e aí não aceita o fim, não aceita nada e pega a criança, o filho, e utiliza de escudo ou de arma, de moeda ou de chantagem. É inaceitável. Um cara desse, juro pro Deus, merece ser pai, não. Tem que ficar preso, não tem merecimento nem de ver filho. E coitada dessa criança que vai crescer sem esse amor de um pai ou sabendo que o pai é um monstro. Ô, meu pai, né? Pai é esse nosso que abençoa a gente. Olha, no Norte do Estado, mais um episódio dessa violência cruel contra a mulher. E o homem, ele está foragido, então vamos nos unir para denunciar, porque agora, sabe o que ele fez? Ele espancou brutalmente a ex-companheira. E prestem atenção em qual foi o alvo escolhido para aplicar os golpes. Com você, Suss Faria. É, Débora, para você ver como é que são as coisas, né? Esse caso aconteceu aconteceu em Braço do Rio, localidade de Conceição da Barra, que fica no norte do estado. A mulher de 26 anos foi agredida pelo ex-marido. Ela levou muitos chutes e socos na região da barriga. Por que o marido escolheu logo essa região para bater? O detalhe é mórbido, minha amiga. É porque a mulher está grávida de seis meses e se recusava a voltar, a reatar o relacionamento com o ex-marido. Essa situação só não ficou pior porque os vizinhos interferiram e impediram que ele continuasse espancando a mulher. A polícia foi chamada. Geilson dos Santos, de 21 anos, o ex-marido, fugiu, deu linha. E a mulher foi socorrida para o hospital. A polícia informou que Geilson inclusive responde por um homicídio cometido por ele no município vizinho de Pedro Canário. Até agora não temos notícias se ele foi capturado. Débora? É, Suzy, obrigada pelas informações e isso é mais um recorrente. A gente acabou de falar desse caso de Santa Maria de Tibá, agora outro no interior, Conceição da Barra, desse homem que ele dá chute, ele tenta matar o filho dessa mulher na barriga grávida por quê? Porque não aceita o fim, porque o relacionamento é ex e ele vai o quê? Logo no alvo, não sei, na maternidade, na ferida, na dor ali, da... Gente, é desumano. Esse homem está solto e segundo a polícia civil, o suspeito ainda não foi localizado, então eu faço esse apelo mais um. Ronda está todo para você que está assistindo ajudar a combater essa violência. Qualquer informação é o Disque Denúncia 181, minha gente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto para conhecer um garotinho de 11 anos que é um verdadeiro exemplo de superação. Ele viu no esporte uma forma de enfrentar as limitações impostas pela vida. Você não pode perder, eu vou agora tomar o meu cafezinho meridiano, porque depois daquele almoço, você aí pode tomar um café. Eu vou tomar antes para abrir o apetite e dar aquela energia para a gente seguir o Ronda. Pena que não dá para vocês sentirem o cheiro do cafezinho. Gente, café meridiano, aroma, invadiu aqui o estúdio, uma delícia, olha. Espero vocês. Até já. Foi rapidinho, gente. Eu voltei porque tem sorteio, mais sorteio, para você que quer curtir um cineminha, né? Agora é mais um par de ingressos, só que é para o Cinemark. Então, corre lá para o telefone. Mais uma, a galera vai ganhar aí, não é isso? Então, a primeira pessoa que ligar para o 33319169, leva os ingressos. A primeira, hein? Que é um par. Então, liga aí, hein? 33319169. Já estou travando a língua aqui com gostinho do meu café, gostoso de água na boca, eu voltando para falar com vocês nessa energia. Daqui a pouco eu falo o nome do ganhador, beleza? Agora você vem comigo nessa reportagem emocionante. É uma história de um menino de Felrosa na Serra, o Júnior, de apenas 11 anos. Ele nasceu com algumas limitações, mas encontrou no esporte, o jiu-jitsu, uma maneira de superar as dificuldades. Com a ajuda da mãe e do professor, ele leva, gente, os treinos bem a sério. Está em busca de patrocínio para continuar competindo como o para-atleta. E é uma história da vida real, que é um exemplo para qualquer pessoa, para mim e para você. Vamos ver? No led. O Ronda agora acompanha mãe e filho para mais uma luta diária. Cada passo é uma vitória e não existem limites para as conquistas nessa vida. Meu boas-vindas ao nosso atleta é na linguagem dos sinais. Eu disse, oi, tudo bem? Boa tarde. Gente, esse é o Wagner Júnior, de 11 anos. Ele tem perda auditiva, ele tem uma má formação congênita nos membros superiores e inferiores. E eu me comuniquei, tentei aqui por Libras para a gente mostrar hoje esse grande campeão de jiu-jitsu. Ele não está compreendendo aqui o que eu estou falando, mas eu estou aqui com a mamãe, a Lilia. Falei direitinho, Libras? Sim, falou certinho. É uma vitória hoje mostrar a história do seu filho no tatame. Sim, é vitória, é superação, é satisfação. Wagner Júnior completa dizendo que precisa treinar para todo mundo ver e ter apoio para o campeonato. Ao final, ele pede para chamar o professor, o mestre que ensinou tudo a ele e a mim também. Professor Vitor que me ensinou um pouquinho de Libras para receber o Wagner. É, o Wagner é criança muito especial, eu gosto muito de trabalhar com ele, me motiva todos os dias e é um desafio diário trabalhar com esse menino. Molecada no tatame, Júnior se prepara, as próteses ficam de lado e agora entra em cena o atleta de jiu-jitsu, Wagner Júnior, de apenas 11 anos, faixa amarela, sexta graduação. O olhar é de entusiasmo e ele faz o mesmo que todos os colegas, treino intenso, deixando a mamãe sempre muito orgulhosa e admirada. É um orgulho, é uma satisfação ver ele treinando, se dedicando e principalmente se destacando, porque assim, a gente sabe que hoje em dia é muito preconceito. Mas aqui dentro o lema é inclusão. O treinador ensina interagindo com os alunos. Quantos pontos valem os 100 quilos aqui, Heitor? Três pontos. Três pontos, ótimo. Júnior fica atento aos detalhes, observando cada movimento. Montei, já venho, vou cruzar minha mão. Em seguida, atenção especial. 100 quilos, indo para montada e finalizando a miloca. Qualquer dúvida, só chamar o tio. Bora! E agora, em libras, ele vai chamar o Wagner Júnior para poder ensinar todas as táticas desse golpe. Os gestos, sinais, o toque, até os olhares são formas de aprendizado. E Júnior é um garoto atento. Aprendeu rápido a dominar os golpes do esporte. Vitor é lutador de MMA e jiu-jitsu, faixa preta, atleta desde a adolescência. Hoje, aos 29 anos, tem a própria academia. Se dedica a projetos sociais e aulas particulares. Quando recebeu o Wagner Júnior na primeira aula, sentiu a responsabilidade do desafio. Um desafio, como você disse, a mãe dele trouxe ele no primeiro momento, explicou as dificuldades que ele tinha, a deficiência dele. A mãe lembra que Júnior passou por terapia auditiva desde um aninho. Depois, teve que amputar as duas pernas. É a síndrome de Bircheng-Seng. É uma síndrome hereditária, paterna, hereditária do pai. E essa síndrome ela acarreta várias imitações, várias eficiências. No caso dele, ele acarretou a audição, prejudicou a audição e a parte de locomoção, no caso, as perninhas e um pouco da mão. E aí, de imediato, eu abracei a causa, aceitei o desafio e corri atrás de meios de estar incluindo ele no meio das outras crianças. Foi aí que ele decidiu aprender a se comunicar em Libras. Fez um curso para usar a linguagem específica. especial para pessoas com deficiência auditiva. Eu peguei para mim, eu falei, eu vou aprender. Se amanhã depois ele não continuar treinando comigo, pelo menos eu já aprendi quando eu estiver em alguma situação que alguém precisasse comunicar e ninguém souber falar Libras e eu souber, eu vou poder ajudar alguma outra pessoa. Isso é uma gratificação que eu tenho, fazer ele se sentir à vontade em meio dos outros meninos. Os meninos respeitam as limitações dele. E as crianças interagem com muito carinho. Algumas até sabem a linguagem dos sinais. Aprendem na igreja, na escola. É o primeiro dia que cheguei nele e eu já cheguei e aí é Júlio. Na escola que tem um surdo na minha sala aí a intérprete dele às vezes ensina algumas coisas para nós. A gente trata ele como uma pessoa normal como se ele não tivesse nada. É a mesma coisa que estiver treinando com qualquer um aqui. Às vezes ele é até melhor que alguns. Agora é fácil falar com ele. Admirável ver essa geração compartilhando conhecimento. E o Júnior? Ah, tira de letra cada estímulo. Nesses dois anos de treinos já conquistou muitas medalhas e troféus na modalidade. Ele é campeão de Jiu-Jitsu em várias etapas e lugares do país. Bom, ele foi três vezes campeão estadual na categoria para-atleta e categoria convencional. Foi campeão em gramado. No Rio de Janeiro ele lutou e ficou em segundo lugar categoria para-atleta. Só que no Rio de Janeiro não tinha garoto da idade dele. Ele lutou com um garoto de 17 anos e fora os campeonatos intermunicipais, internos, que ele sempre está despontando e está chegando nas finais. O moleque tem futuro. chegou o momento da entrevista com o Júnior, mas eu vou usar a mamãe como intérprete aqui para a gente descobrir agora. Eu quero saber do Júnior como que está essa expectativa, o coraçãozinho, a ansiedade para participar de um campeonato em Dubai com Jiu-Jitsu. E aí, mamãe, o que ele falou? Ele falou bem sim, que ele está feliz de competir, que ele gosta dos amigos, que ele viajou para o Rio e agora ele quer ir para a Unávio. A família não tem condições para custear a viagem internacional, mas Lilia, guerreira, trabalhadora, não desiste. Mãe e filho se emocionam por toda a luta e esforço em cada conquista. Nossa, ele me quebrou, ele me quebrou agora, né? O que ele falou? Ele falou que eu estou trabalhando muito para poder conseguir juntar dinheiro para ela e para viajar. Por falta de documentos e de patrocínio, Dubai vai ficar para a história de esperança. Mas os sonhos são infinitos e virão outras viagens e campeonatos por aí. O importante é seguir o esporte como o lema de vida e fazer dessa luta uma grande superação. Algumas oportunidades que eu não tive como atleta de Jiu-Jitsu, eu vejo que meus alunos têm oportunidade, a gente corre atrás mesmo e a gente faz por onde tentar realizar. Eu sou o ouvido e as perninhas dele enquanto ele estiver assim. Então, corra atrás mesmo, batalho, tomo o não por cima da cara e vou de novo, insisto. Mas é meu filho, né, cara? É meu filho e o que eu puder fazer para poder conseguir ajudar ele a alcançar os objetivos, eu vou fazer. Vou responder por ele, tá? Obrigada a todo mundo que puder nos apoiar, nos ajudar. Que Deus abençoe. Os. Ô, gente, olha que emoção. Eu vou até pedir perdão, como na reportagem. Não sei se, né, a gente às vezes tem que admitir as nossas limitações também. A limitação da grande mídia não ter uma linguagem de sinais para poder noticiar tudo o que a gente fala aqui, porque a gente fala muito, tem muita notícia e a gente não conseguiu nem adequar para a reportagem. A gente se comunicou, eu tentando aprender porque não é fácil e eu me sinto, assim, até mal por ser uma profissional de comunicação e não saber mais dessa forma de comunicação para falar para tantas pessoas que têm, né, a deficiência auditiva, que não, por causa disso, não tem a fala. Mas eu sei que a mamãe, Lilia, que deve estar emocionada como se emocionou na reportagem, está aí traduzindo, falando tudo, que a gente vai disponibilizar a reportagem depois da internet, vai poder, né, fazer essa explicação, mas é a mensagem para você que está me assistindo que conseguiu compreender, compreender além daquilo que se ouve e aquilo que se vê, mas a mensagem que a gente traz para vocês de superação, a gente não reclamar dos problemas, das coisas que acontecem na vida, que aquilo ali aconteceu, é uma síndrome hereditária, mas que possa fazer disso algo assim, uma virada e você ser o atleta e conseguir para Dubai, quem sabe. Minha gente, esse Mundial em Dubai, ele vai infelizmente ficar para o ano que vem, não houve tempo para agora, a reportagem não foi a tempo e a mamãe também estava tirando o passaporte, mas tem uma próxima competição do Júnior como para-atleta que será em Florianópolis, no mês de julho, então essa dá tempo, né, que é o primeiro brasileiro de Jiu-Jitsu para-desportivo. Quem quiser, quem puder, doar o seu coração, alguma ajuda, patrocínio para esse garotinho, para o Júnior lindo, vamos fazer esse sonho dele acontecer, entre em contato com a mamãe dele ali, o telefone já está aí no LED, o WhatsApp dela é 99712-1048, 99712-1048, e quem quiser também pode procurar a academia do professor Vitor, fica ali na pracinha central de Fiorrosa na Serra, tem aí o Instagram dele também, Vitor Braga, vocês podem procurar à vontade e interagir, né, eu acho que assim, fazer o sonho do outro é um pouco do nosso, e a gente compartilhando bem, faz o mundo bem melhor, aliás, a gente faz da gente um pouco melhor, né, a gente precisa da caridade, bora para o intervalo, daqui a pouco eu volto com mais participação de vocês nas redes sociais, Júnior, um beijo, mamãe, sai daí não, estou de volta. Hoje está VaptVupt, né, voltamos com os ganhadores dos ingressos para o cinema, olha só quem levou, Larissa Silva Santos de Nova Zelândia na Serra, eita, ganhou um par de ingressos para o Cinépolis de Cariacica, e também o Robson Meirelles de Vila Graúna, Cariacica, mas ele ganhou o ingresso para o Cilemark, então está aí, olha, vocês já falaram com a produção para vir buscar, tem que pegar até amanhã aqui na TV Tribuna em Ilha de Santa Maria, Vitória, e a produção já está passando todas as informações. Vamos embora para o Face, deslizando rapidão para ler as mensagens, já está no LED, Laís Oliver, um beijo para o meu filho Brian, que fez 11 anos domingo, arrasou Brian, está até segurando a telinha, um beijo, super curti, parabéns, Gisele Sandi Lanzi, um beijo vai para o meu esposo, Leandro Passos, que faz 29 anos hoje, um beijo para você também, Débora, obrigada, Leandro, parabéns, novinho, 29, saudade dos meus 20, alguma coisa, 33, 33, já está ficando velho, Jaqueline Lima, boa tarde, Débora, meus beijos hoje, vão para você e para minhas filhas, Juliana e Ana Luísa, segurando um guarda-chuva, imaginário, porque essa foto merecia uma foto, uma selfie, uma coisa bonita, estamos com o tempo, Mariane Santos, Mariane, conta um, boa tarde, Débora, manda beijo para mim, e para minha filha Sofia, de caçorrinho do Snap, do Instagram, tão lindas, meio treme, ficou assim embaçado, mas ficou chique, espontânea essa foto, um beijo gatinhas, coelhinhas, era um cachorrinho, mas está bom, Alessandra Leal, Débora, manda um beijo, Ayla Luan, meus bebês, bebê grande, mas bebê feliz, bebê sorridente, linguinha de fora e tudo, arrasou um beijo para você querida também, curti, agora o Silvano Werneck, dando um boa tarde Débora, obrigada, esse boa tarde maravilhoso, beijo para mim, sempre ligado no Ronda Geral, Silvano sempre fortalecendo nos emojis, hein, eu adoro, tá, a pessoa fica escolhendo lá, eu também sou dessas, obrigada pelo carinho, agora acabou o tempo, né, mas foi bom que eu li mais mensagens, gente, entra lá na internet, né, o nosso portal, tribunonline.com.br, pega essa reportagem até de hoje, lá do Jiu Jitsu, né, do Júnior, da mãe, da Lilia, do Vitor, e compartilha, quem sabe não aparece uma pessoa para patrocinar, para ajudar, uma passagem, não sei, a vida é assim, né, compartilha alegria, façam isso com muito carinho, e amanhã tem mais sorteio, tá, de ingresso para o cinema, espero vocês, é feriado, mas eu estou aqui trabalhando, tchau, gente! Tchau!